Vamos conversar agora com o professor Rafael aqui da cidade de Porto Ferreira, onde tem preparado a equipe ou as equipes aqui do vôlei adaptado para disputar aí os jogos regionais do idoso. Professor, a respeito desse time de Porto Ferreira, como tem sido então a preparação técnica? Sim, nós estamos com a equipe de 70 anos formada e a gente está tentando montar a equipe de 60 anos para ver se dá tempo de levar para o Jorge, fazer os treinamentos, corrigir algumas posturas e para ver se consegue competir. A gente sempre leva um time, esse ano a procura está bem legal, então a gente está tentando fazer ao máximo para levar essas duas categorias para ninguém ficar de fora dessa competição que é tão esperada. Por eles, né? Quanto tempo você já vem preparando a equipe? Estou preparando essa equipe desde o ano passado, buscando novos amigos, fazendo novos convites. E esse ano algum pessoal mais novo também está participando. A equipe lá do CCI ajuda também na divulgação, chamando os atletas para estar vindo. Entre amigos também vai convidando um por um, né? Boca a boca, o famoso boca a boca. O pessoal vai chegando aqui para conhecer a modalidade e está se preparando também. Só para as pessoas entenderem, qual é a diferença do adaptado para o vôlei comum? Então, o vôlei adaptado, ele é, como se diz, adaptado realmente para a idade, né? O pessoal pode segurar, pode dar um passo com a bola na mão, não pode saltar, pode causar lesão ou ter a lesão da bola atacada pelo atacante adversário e contra a defesa, né? Pode machucar quem está do outro lado. Então, a bola é calibragem de outra, com 1,5 de calibragem, o vôlei normal é 4,5. Então, essas coisinhas ajudam e facilitam o pessoal para praticar, né? Pela idade. Como você tem observado a aceitação, então, principalmente dos atletas de terceira idade à modalidade? Tem um pouco de preconceito ainda, ainda sim. Mas agora o pessoal que realmente já praticava vôleibol está voltando, começando a ter esse contato com o vôlei adaptado. Então, o pessoal está perdendo, porque vai vendo um amigo aqui, um outro amigo ali e acaba ficando curioso para participar dessa atividade, né? Os treinamentos aqui na cidade de Porto Ferreira acontecem quando? Masculino, segunda e quarta, das 5h67, aqui no ginásio do Noragem. A gente também tem observado uma grande aceitação de atletas da região vindo para o Porto Ferreira. Sim, nós temos três atletas da cidade de Escalvado que vêm participar com a gente aqui. Temos dois de Santa Rita também que vêm. Tem o Marcão que lá de Palmeiras vem aqui também com a gente, mora aqui, mora lá também, né? A gente brinca com ele. E algum pessoal de Piracinunga, que às vezes vem, que é amigo da gente, vem bater uma bolinha. Os Itos Silvério lá da Estrela também vêm participar aqui, né? O pessoal gosta, o pessoal gosta. As pessoas que não conhecem esse esporte que venham conhecer aqui no ginásio? Sim, sim. É um convite. Quem quiser participar, conhecer essa modalidade, será bem recebido aqui, né? O pessoal é bem receptivo e com certeza vai adorar. Inclusive, essa semana começou o rino, né? Semana passada o rino veio na quarta-feira e hoje já está presente aqui fazendo atividade com a gente. Só para lembrar mais uma vez, as pessoas que queiram conhecer ou mesmo praticar esse esporte, quais são os dias de treinamento aqui em Porto Ferreira? Segunda e quarta, das cinco e meia às sete. São os dias de treino. Pode vir aqui conversar comigo e eu vou orientando sobre a modalidade.